Oi pessoal, estou muito feliz que eu vou ensinar para vocês a melhor forma de você plantar pitanga em vaso. Essa pitanga que eu tenho aqui para vocês é a pitanga preta, variante negra. Ela, diferente da pitanga vermelha, ela é mais doce que a pitanga vermelha, mas em comum com a pitanga vermelha, ela produz os frutos aí com em torno de dois anos e meio a três anos, se você cultivar ela da semente. O interessante é que nas fases iniciais dela, ela não cresce demais, o que é altamente conveniente para você cultivar essa frutífera que envasa, é isso mesmo. Ela é uma planta pessoal de clima tropical, natural aí, da mata atlântica e você consegue cultivar ela aí no sol apino, no sol o dia inteiro ou em ambientes de meia sombra. Eu sou o Márcio, esse aqui é o cantinho de casa, então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. O plantio dela, eu vou utilizar aqui um vaso de 25 litros, você pode usar um vaso de 20 litros perfeitamente, como eu falei para vocês, ela não cresce muito, é importante que você faça furos no fundo para ajudar na drenagem e esse processo vai ser um pouco diferente do tradicional. Eu vou utilizar para tapar os furos aqui, fazer um processo de filtragem, esse material aqui ó, esse aqui é filtro que eu vou usar para não sujar o chão onde você vai colocar a sua frutífera. Aqui eu estou utilizando papel toalha, mas você poderia usar aquele filtro de borra de café também, pode usar pano velho, não tem nenhum problema. É muito importante a drenagem para cultivar esse tipo de frutífera. Aqui eu vou usar argila expandida, mas você pode usar caco de telha, pode usar brita, pode usar cascalho também. Então eu vou deixar essa altura aqui, essa altura aqui já está bacana para começar o processo. Agora é muito importante eu detalhar para vocês em relação à terra. Preste muita atenção agora que eu vou falar para vocês as características da terra. Esse solo aqui que eu preparei pessoal, eu coloquei 15% de areia, ok? 20% de esterco curtido e 65% de terra. Então eu já vou começar aqui a colocar a terra no fundo do vaso para preparar para o plantinho. É muito importante você fornecer uma terra rica em matéria orgânica, pois a pitanga adora. Aqui eu vou fazer o processo de adubação, primeira adubação aqui. É importante você utilizar aí adubos orgânicos, ok? A pitanga adora matéria orgânica no solo. E você pode fazer adubação aí com adubos ricos em fósforo e potássio. Lembrando que tem várias receitas de adubação aqui no canal. Vou deixar o link na descrição de algumas delas aí para você. Nessa altura aqui agora, eu já posso colocar a muda. Lembrando que tem que tomar muito cuidado para você não abalar as raízes nesse processo. Então vou retirar aqui. Tomando bastante cuidado mesmo para não abalar as raízes da muda. Você pode segurar a base aqui, ó, para não desprender dessa forma e você não abalar a integridade do torrão. Abalar o mínimo possível, né? Beleza. Vou fazer um sistema de calçamento aqui, para ela ficar perpendicular, para ficar um ângulo de 90 graus aqui. E agora eu já posso completar interno. É importante que você deixe a sua muda centralizada em relação ao vaso também. Aqui, ó, você vai garantir que a muda fique centralizada no vaso. Na hora de chegar a metade da altura do torrão, é interessante você já fazer mais uma adubação, ok? Lembrando que tem diversas receitas de adubos aqui no canal. Para a frutífero, é interessante você fazer uma adubação rica aí em fósforo e potássio, só para repetir para vocês. E agora eu vou completar com o telo. É importante você fazer a drenagem da forma correta, pois a bitanga gosta de um solo bem drenado. E ela não gosta de excesso de água também, não. Agora nessa parte que eu vou colocar mais um pouco de adubo. Lembrando, pessoal, que isso aqui se trata de adubação orgânica, ok? Se for adubação química, não é essa mesma quantidade que eu estou colocando aqui, não. Nessa fase aqui você vai apertar, pressionar a terra do vaso. Conta a terra do torrão. Para não ficar tudo em uma coisa só. E você já pode acrescentar mais terra. Eu não vou passar desse nível não. Agora eu vou só nivelar a terra aqui no vaso. E eu vou colocar uma cobertura por cima mesmo. Aqui eu vou usar como cobertura a argila expandida mesmo. Você pode usar folhas, pode usar aí, de repente, outros materiais para você proteger em relação à umidade. Para ela não perder muita umidade. Para o sol, tá? Então eu vou espalhar aqui o material. imediatamente após você fazer esse processo, você tem que fazer a irrigação. Agora a gente vai poder até validar para ver se o nosso sistema de drenagem está ok. Você vai regar de forma bem generosa mesmo e vai ver se a água está descendo e sendo drenada normalmente. Já a gente já viu que a água está sendo drenada corretamente. Você vai regar de novo. Isso é muito importante para manter a integridade da terra que a gente acabou de adicionar no vaso com a terra do torrão. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like aqui para mim, pois você me incentiva a trazer mais vídeos a respeito desse assunto aí para você. Como vocês puderam ver aí, já tem até alguns frutinhos aqui que eu vou esperar amadurecer. E você vai acompanhar o desenvolvimento dessa planta maravilhosa aqui no canal do Cantinho de Casa. Não deixe de compartilhar esse vídeo com todo mundo que ama plantas, que eu tenho certeza que eles vão adorar. E deixa o like aqui para fortalecer o meu trabalho aqui no Cantinho de Casa. Aqui no final eu vou deixar uma recomendação do vídeo super especial aí para você. Abração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!